Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês essas pérolas craqueladas multicoloridas. Cícero, aonde você comprou essas pérolas craqueladas multicoloridas? Gente, eu não comprei. Eu fiz. Isso mesmo. Eu fiz essas pérolas craqueladas multicoloridas e eu vou ensinar para você nesse vídeo. Então, fica comigo até o final. Mas antes de eu mostrar, não esquece aí de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como eu fiz essas pérolas multicoloridas. Então, meus anjos, eu vou ensinar para vocês como é que eu fiz essa pérola aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas as pérolas craqueladas, gente, ela desmonta. Vocês já devem ter percebido isso. Essas pérolas aqui craqueladas eu adquiri com os meus fornecedores. Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo. Eles têm uma variedade muito grande de cores. E o que é que eu fiz? Na verdade, essa pérola aqui é a mistura dessas cinco pérolas craqueladas de cores diferentes. Essa dica eu recebi uma vez de uma seguidora. Faz muito tempo e eu não lembro o nome dela agora. Não sei se foi a Micheline Alves, se foi a Cacá Magoga ou se foi a Claudinha Barros. Uma delas me deu essa dica há muito tempo. Eu nunca tinha feito e agora resolvi fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? A única coisa que a gente vai fazer é desmontar as pérolas craqueladas coloridas. Elas são montadas. Então, eu desmonto elas. Está vendo? Eu vou desmontar. Ela desmonta todinha. E ela fica em várias pecinhas. Está vendo aqui? A craquelada, quando você desmonta, ela fica assim. Eu vou fazer isso em todas as cores. Pronto, meus anjos. Já desmontei as cinco pérolas craqueladas. A verde, a amarela, a lilás, a azul e a rosa. E agora, eu vou montar. Aqui, você pode brincar com as cores. Eu vou montar para vocês igual eu fiz com essa daqui. Então, eu vou pegar essa partezinha verde. Da verde. Vou pegar essa partezinha aqui reta da rosa. E vou juntar com a verde. Aí, eu vou pegar esse meio aqui, ó. Essa parte aqui que fica no meio. Está vendo? Ela é diferenciada. E coloco aqui no meio. Aí, eu vou pegar essa parte reta aqui da lilás. Vou encaixar aqui. E agora, eu vou pegar a partezinha do fundo da azul. E vou encaixar, ó. Aí, é só apertar. E ela fica encaixada. Está vendo aqui, ó. Ficou igualzinho essa daqui. Agora, eu posso fazer novamente. Ó. Posso fazer mais uma. Vou pegar agora uma verde. Tá? Vou brincar com as cores. Vou pegar uma lilás. Vou pegar o meio da amarela. Deixa eu ver se a amarela não tem o meio aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou pegar o meio, então, aqui da azul. Ó. Pegar o meio da azul. Aí, vou pegar agora. Qual é que eu não usei? Vou pegar uma amarela. Ó. Esse meinho aqui da amarela. E vou finalizar com o fundinho da rosa. Ó. Fiz mais uma. Está vendo? Montei mais uma. Vamos montar mais uma? Bora. Então, agora, eu vou colocar aqui, ó. Essa daqui da amarela. Ó. Colar a amarela. Vou pegar aqui, essa partezinha do azul. Ó. Do azul. Vou pegar o meio da rosa. Ó. O meio é diferenciado. Está vendo? Aí, você vai perceber aí. Aí, eu vou pegar um... Esse daqui da verde. Ó. E vou finalizar com um lilás. Pronto. Ó. Fiz mais uma. Olha que coisa mais fofa. Vamos montar mais uma? Dá pra montar mais uma. Vou pegar, então, aqui, esse azul. Vou pegar agora... Deixa eu ver aqui. Um rosa. Ó. Vou pegar um rosa desse aqui. Vou pegar o meio da verde. Ó. Vou pegar o meio da verde. Aí, vou pegar essa daqui da amarela. Ó. Está vendo aqui? E vou finalizar com um fundo roxo. Ó. Criei mais uma bolinha. Está vendo? E agora, a gente finaliza com essa daqui, que foi com o que sobrou. Vou pegar uma rosa. Vou colocar junto da azul. Vou colocar o lilás no meio. Vou colocar o verde. E vou finalizar com o amarelo. Está vendo? A gente fez, ó. A gente fez cinco pérolas. Olha que coisa mais linda, gente. E aí, se você não encontra pérolas assim, multicoloridas, craquelada multicolorida na sua cidade, você pode fazer isso. Cícero, dá muito trabalho. Pode até dar um trabalho, mas fica uma coisa incrível. Gostou? Aproveita e deixa um like aí pra mim. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa um comentário bacana dizendo o que é que você achou da ideia. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.